Eita glória, eu vou falar da glória só se tu pegar Deus escolheu quem? Israel, Deus disse, vós sois as minhas testemunhas Povo adquirido, vocês são as minhas testemunhas, eu escolhi vocês no meio de todas as nações Só que escolhido também dá trabalho, escolhido também às vezes desobedece Mas todo escolhido também tem que ser tratado e lapidado Eita glória, oh aleluia É por isso que Jesus disse no capítulo 15 de João Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Toda árvore que em mim dá fruto, o pai o poda pra que possa dar mais fruto ainda Eu não sei se aqui em Goiânia tem aquelas árvores que se plantam na frente da casa Aquelas árvores Você já viu aquelas árvores? Elas vão crescendo Quando ela está crescendo vem o podador Faz um coração Faz um bem-me-quer, uma margarida Um bem-me-quer, um mal-me-quer Faz qualquer desenho nela, sim ou não? Mas deixa ela crescer sem podar Ela cresce, mas cresce sem forma Sabe por que Deus tem que dar uma podadinha em você? Porque senão tu cresce do teu jeito sem forma Mas quem serve a Deus vai crescer na forma de Deus Quem serve a Deus vai crescer do jeito de Deus Eu vou falar da glória se tu pegar Quem é salvo não cresce do seu jeito, cresce do jeito de Deus Oh glória É o Senhor podando você É Deus trabalhando em você Vai podar você Escute isso aqui E Jael agora vai ser levado cativo pra Babilônia Vai passar 70 anos lá Agora o planeta na mão Olha pra mim Quando Amã armou a morte dos judeus Na Pérsia Você viu algum profeta chegar perto de Açoeira Ou você viu Esté? Porque ali não precisava de ministério Precisava de gente de cargo Eita glória Aonde Deus te colocar Deus vai usar você Eu vou voar que eu já estou sentindo Deus aqui Talvez você nunca vai estar aqui aonde eu estou Mas talvez eu nunca vou entrar onde Deus vai te colocar Eita glória Deus vai te levantar da maneira dele Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia Eita glória Aleluia Talvez você vai ser cheio do Espírito Santo Com a caneta na mão Talvez você vai ser cheio do Espírito Santo Exercendo uma função nesse país E Deus está dizendo Aonde eu te levar Aonde eu te colocar Me honra Me honra Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo